Música 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 Hoje essa é a nossa trilha sonora, hein? Baixinho, 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 mas vai ser Star Wars Rise of Skywalker Bem baixinho, bem no fundinho, pra vocês saberem o que eu tô fazendo E é, nós estamos gravando aqui, somente Momento Nós Nerds nessa quarta-feira Hoje não é quarta? Como assim? Caraca, hoje é sexta E eu não fiz o Nós Nerds Meu Deus, muita coisa pra falar Então vamos acelerar e parar de graça Olha aí, notícia de segunda Nós estamos a semana inteira aqui de notícia EVGA, GeForce RTX Está dando Deliver Us É um jogo que você ganha quando você Comprar as placas GeForce RTX da EVGA A EVGA é um dos vendedores É uma das marcas que vende as placas da NVIDIA Saquem? Procurem Se você tiver pra comprar uma placa RTX Comprar essa, pra você ganhar um jogo Tá ok? Então vamos lá, ó Amanhecer de uma nova década para os Galax Isso foi uma matéria enviada Pra gente pela Samsung, tá? E é um editorial do Dr. T.M. Ho Que é o diretor É o presidente e diretor da divisão de comunicações móveis Comunicações móveis são celulares, tá gente? Da Samsung Electronics Vale a pena ler o que ele está falando aí Bem interessante sobre o futuro Aí, ó Ubisoft Riachuelo apresenta a coleção Rainbow Six Seeds Rolou terça-feira um evento Numa loja da Riachuelo E pra você que não foi e não viu e não sabia Pode sair aí à procura da sua loja Riachuelo Da sua região Pra comprar uma camisa de Rainbow Six Seeds Tem uma coleção exclusiva das lojas Riachuelo Olha aí Free Fire terá evento temático de Ragnarok Online É isso aí Eles estão misturando RPG Online Com jogo de tiro Pra celular E você vai ter eventos Você vai poder pegar coisas Itens aí Poder até dar um chapeuzinho bonitinho Nesse pro seu amigo do Free Fire Olha aí Square Enix apresentou Out Hiders É um projeto dela Que é pro próximo Pra próxima geração de videogames É muito interessante O jogo vai me parecer bem interessante É um jogo de tiro E você pode saber mais Pode ver o vídeo aí Pra conhecer mais Da Do Out Hiders Tá Vai sair até o final do ano Pra Xbox É um soldado americano que tava em Moscou Sei lá como Fazendo o que E aí ele ficou preso no metrô Agora ele conseguiu sair Ele tá tentando voltar pros Estados Unidos Pra encontrar o pai dele Samsung Galaxy S20 É você Mal teve tempo de ver o 10 Mal teve tempo de absorver tudo que tem o Fold E a Samsung tá lançando o S20 Tá Que é um novo celular dela É a nova linha de celulares dela Cara Isso é um celular Que cada vez mais É todo pra G5G Então cada vez mais Tá cada vez mais Brabo de você acompanhar esse mercado Mas São óbvio Equipamentos que valem a pena Olha aí o próximo O próximo também é novidade da Samsung Galaxy Z Flip A nova forma do futuro É um outro celular dobrável De tela dobrável Da Samsung Que lá você pode fazer o seu pré-registro Pra comprar ele aqui no Brasil Aqui tem um videozinho mostrando ele e tudo mais Tá ok? Então vamos em frente Dog Doty Diversão garantida no seu PC Essa é uma análise do jogo Feita pelo Gustavo Você pode ler aí Entender o que que é Por que que eu deveria ler o jogo do PC Se eu não tenho PC Eu só tenho console Por que meu jovem Ele vai sair em todas as plataformas Mas junto Uma parceria Suedesco e Janard Elisa Que são os produtores do jogo Com a publicadora E Publicadora e desenvolvedora Suedesco Tá aí ó Vai sair em tudo Em outra plataforma Eles fizeram uma parceria Ainda em 2020 Saem em todas as plataformas É um jogo de tiro Visão isométrica Cai que tá dentro Tá legal ó The Division 2 volta para Nova York Nova expansão Foi anunciado na terça-feira Que você podia ir Que nós vamos voltar para Nova York New York City A Big Apple E aí todo mundo vai estar lá jogando Tudo mais Para quem tem um passo da primeira temporada Tá Porque ele é Isso aqui é o passo de segunda temporada É o ano 2 Mas para quem tem um passo dessa primeira temporada Já está aberto A missão Para Cone Island Para você chegar em Cone Island E fazer uma missão Se preparando para essa DLC Vai trazer muita novidade Muitos inimigos novos e tudo mais Vai ser bem interessante Vai ser bem interessante A galera aí que comprou o jogo a 9,95 Vai poder jogar bastante A Acer anunciou um novo programa para parceiros Olha Se você é de revenda Trabalha com revendo de informática E na sua revenda de informática Vender Acer Fica de olho nisso aqui Porque você pode ganhar Brindes e prêmios e treinamentos Da Acer Fica de olho A Trailer Um novo shooter no Brasil É um shooter brasileiro É um MOBA brasileiro Shooter Tá Ele mistura MOBA e FPS Vale a pena jogar Eu joguei A Ano passado Bem no iniciozinho Espero que ele fique cada vez melhor Já era bem divertido E pode ficar cada vez melhor Tá Vocês podem curtir aqui O trailerzinho O teaser oficial E vale a pena a diversão Com certeza Olha aí Samsung Creative Startups Foi destaque para Manaus Por que que destaque para Manaus? Porque quatro empresas Que foram receber a premia A graduação As duas empresas aceleradas Quatro eram de Manaus Quatro eram de Manaus Vocês estão achando que Manaus Tá de bobeira? Tá dormindo? Tá não O pessoal tá aqui no mato Mas o pessoal tá ó De olho aberto Se não Nossa Come Shadow Arena Começa O Beta começa esse mês Shadow Arena Que é da Prio Absis Que também faz Black Desert Tá lançando um jogo novo E aí você já pode jogar o Beta No Steam Muito bem Dá lá uma olhada Ver o que vocês acham Deem opinião para mim Resident Evil Resistance Ou Resistance Se for em francês Mais vilões e mapas Estão aí Os dois vilões que estão chegando Já foram acrescentando o jogo O jogo chega ainda Esse ano E olha Tem mais Magic the Gatering Tem campeonato mundial Esse final de semana E nós temos brasileiro lá Tem brasileiro disputando Que é o Paulo Vitor Damo Rosa Que ele pode ser um dos 16 jogadores Que tá na disputa E pode ser o campeão mundial Novamente Ele já foi campeão mundial Você não tá enganado Olha aí Gwent Chega no Android No próximo mês Você já pode fazer Inclusive a sua pré-inscrição Tem um link aqui Pré-registro Eu fiz o meu Eu vou ver se aprendo A jogar Gwent Pra jogar no meu celular Para jogar joguinho viciante Jogar um jogo mais difícil Tá Black Desert Mobile Ou Mobile Update Traz novos modos de jogo Tá sendo um novo modo de jogo Já tá dito na notícia Na cá No título da notícia Que você vai poder jogar Um novo tipo de jogo Tá Do Black Desert Na atualização Que está saindo Cavaleiros do Zodíaco Eleja Atena Tá aí ó Tá tendo uma eleição No mundo de Saint-Cin Online E a chance de comandar Vocês comandam Deusa da Justiça Os poderes e coisas e tal Eleja Atena Tá rolando uma campanha Pra eleger Atena Que bonitinho Atena Deusa da Justiça Essa história é muito louca Da Cavaleiros do Zodíaco Esse mangá é muito doido Japoneses adoram Fazer uma mistura de histórias Ó Street of Rage 4 Novo vídeo dos bastidores É um jogo que vai chegar Pra várias Pra todas as plataformas Que é uma homenagem ao grande Street of Rage Que tá sendo refeito Tá Vai chegar pra todo mundo E Tá aí ó Tem um vídeo de bastidores Mostrando tudo O que que eles fizeram Tá Atrás da arte Por trás da arte do jogo Dá uma olhada lá Confere a matéria Tá PONAMI Tá rolando amanhã Tá rolando amanhã Tá a partir de amanhã Amanhã e domingo Os campeões Duas divisões de Metal League Metal League tem duas divisões Que uma é profissional Outra não E olha os prêmios aí Ó O primeiro colocado da Gold League Que é a de profissa Ganha seis mil reais E um totem do time na arena E um spray exclusivo Né Até o oitavo colocado Ganha seiscentos reais E aí o primeiro colocado da Silver Ganha quinhentos contos E o resto ganha Dinheiro e brindes do jogo Tá ok Tá aí ó Rado Queimada em realidade aumentada Sabe de quem esse texto aqui galera Ó Esse texto aqui é do cara Ó Christian Bernauer Que foi lá visitar A Rado Tá Ele fez Nós fizemos um videozinho aqui De ele testando lá Uma coisinha rápida Só Basicamente Uma passada Pra vocês entenderem Como é que funciona a real Porque o vídeo de apresentação É vídeo de apresentação Vídeo real É vídeo real Aí vocês vão entender Como funciona o jogo raro Ele aqui dá uma Opinião geral Sobre o jogo Que chegou ao Brasil Tá Marvel Avengers Novidades das edições Do game Cara Esse jogo Tá com cara de ficar Muito divertido Tá com cara De ficar bom O trailer Tá legal E ele já tem edições especiais Dá uma olhada Nisso aqui Quando eu clico aqui E dou uma olhada Nisso aqui Eu gostaria que você Abrisse uma tela Isso Muito bem Tá Olha ainda Pode ficar maior Eu acho que eu exagerei No tamanho da imagem Tem uma estátua De 12 polegadas Do Capitão América Tá Tem Um Uma foto do grupo Um pin Um Hulk Bubblehead Um Mijonir Um Mionir Tem um Black Widow Tem um Black Widow Belt Buckle Eu não sei Ah pro cinto Pra você botar Prendedor no cinto Tem um livro Um Steel Buck Tá E tem também Um projeto da armadura Do Homem de Ferro Tudo isso no kit especial No Earth Majest Edition Pra quem não sabe Os maiores heróis Da Terra Né Que é o World Majest Heroes É como eles são chamados Nos Estados Unidos Os Vingadores É assim que o título Dos BF Olha aí Street Fighter 5 Tá A Champion Edition Já está disponível Já foi lançada A Edição Champion Edition Do Street Fighter Tá rolando Pra quem quiser Jogar Vamos lá Olha aí Dreams Você pode dar vida A seus sonhos Dreams é um jogo Que já saindo Pro PS4 É exclusivo E nele você pode gerar Vários jogos Diferentes Você pode criar jogos Pode criar música Pode criar um monte de coisa Dentro dele Espero que a galera Crie e compartilhe Bastante As suas criações Tá ok Já está disponível Na loja Vocês podem comprar E para fechar Com chave de ouro A Microsoft Promove o primeiro Game Jam 100% online Nesse fim de semana E não é só a Microsoft Não tá É a Microsoft Brasil Eu 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 Tá aí ó Capitaneada aí Pelo Bruno Mota A Xbox A divisão de Xbox E a Microsoft Estão gerando Esse primeiro Nesse final de semana 48 horas Para que equipes Formule e crie Tá 100% online Tá Numa interação 100% online No Xbox Teams Usando até A Microsoft Teams Para fazer Os jogos Para o Xbox 10 jogos Para Windows Na verdade Tá Provavelmente Deverão chegar a Windows Alguns deles Tá ok E aí Tá aí Para vocês darem Uma lida Como tá funcionando Isso Como vai acontecer Então a gente Não tem foto Para mostrar Tá E aqui tem um depoimento Rapidinho Do Bruno Mota O boss Do Xbox Brasil Tá E isso aí Eu falei rapidinho Fui muito rápido Dessa vez Mas já deve ter Umas 10 minutos De vídeo Então ó Tchau Fui E como eu adoro O O Youtube Ele vai me roubar Os direitos Desse vídeo Por causa Desse segundinho De música Toma Toma O Youtube Toma O meu dinheiro Toma Tudo Sabe por que Você é um bando Safado Só protege A indústria Fonográfica E o produtor De conteúdo Que se dane Valeu Fui